Mg1 está de volta, agora meio dia e 32. Estamos em dezembro, mês conhecido como Dezembro Laranja, dedicado à conscientização e prevenção do câncer de pele. E em Uberlândia é realizado mutirão para avaliar casos suspeitos dessa doença. A campanha é realizada em nove cidades de Minas. Em Uberlândia, a ação está sendo feita no Hospital do Câncer. Pela manhã, o número de pessoas para passar por exames era grande. A iniciativa de combate ao câncer de pele é para proteger da doença que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. O câncer de pele é o câncer mais incidente no Brasil e é o quinto do mundo. Segundo o Inca, para o triênio de 2023 a 2025 serão 220 mil novos casos. A nossa missão aqui é levar essa informação, ensinar a eles a se proteger e ensinar seus familiares a se proteger, a detectar precocemente qualquer câncer para salvar uma vida e reduzir esses números lá na frente. Até às seis da tarde, vários exames serão realizados. Um deles usando a dermatoscopia, técnica que permite uma análise mais detalhada das lesões cutâneas, auxiliando no diagnóstico precoce do câncer de pele. Após a triagem e os exames dermatológicos, caso haja suspeita de algum caso, o paciente recebe um atendimento médico completo e é encaminhado para o tratamento adequado da lesão. Nós estamos em torno de 45 pessoas aqui reunidas, empenhadas, passamos por treinamentos a semana inteira para tudo dar certo. O atendimento no Hospital do Câncer em Uberlândia vai até às três da tarde e não há necessidade de agendamento.